Essa agora vai ser a nossa última aula técnica mesmo do nosso curso de Laravel 9. E para encerrar, eu vou cumprir a última promessa, que é justamente trabalhar com autenticação no Laravel. Assim como todo framework digno tem que ter, o Laravel tem isso e muito mais. Ou seja, trabalhar com autenticação, tanto autenticação, o reset password, tudo isso já vem pronto. E o Laravel te permite trabalhar com vários níveis de autenticação, não só a autenticação em si, mas tem todas as questões de autorização, tudo isso ele te permite. No nosso caso aqui, a gente quer simplesmente fazer uma autenticação para quem for, por exemplo, cadastrar nossos usuários, cadastrar os comentários dos usuários, ele simplesmente esteja autenticado. Então, a gente vai trabalhar com a autenticação o mais simples possível. Então, vou mostrar aqui na prática como que a gente vai trabalhar. Beleza. Então, nós temos aqui a documentação do Laravel. Vou utilizar esta opção aqui, que é a opção mais simples. Se você olhar também aqui dentro de segurança, tem autenticação, tem várias opções de autenticação. Tudo muito bem documentado. E, neste caso, a gente vai trabalhar com esta mais básica. Esta daqui. Não gosto de fazer um curso com a documentação aberta, mas é que eu acho que é interessante, simplesmente, para a gente fazer simplesmente copiar os comandos. Beleza? Então, o que é que nós vamos fazer? Você vai fazer a instalação do Briss. Composer require Laravel Briss, menos menos dev. Exatamente como ele está mandando aqui. Então, vou lá no nosso projeto. Vamos com o ctrl-j. Estou dentro do meu container. Composer require. E, está instalando aqui. É bem rápido. Composer v2. Próximo passo. Você vai dar o comando bridge install. Veja que, por enquanto, é simplesmente adicionar a dependência aqui no nosso composer.json. E, agora, eu vou projetar de novo. Colo aqui. Pega a parte de bridge install. Veja que, agora, incluiu várias coisas. Um ponto importante, acho que até vale ressaltar isto aqui. Ele inclui. Isto aqui faltava bastante. Nesta versão 9 que trouxe isso. Já os testes todos prontos para autenticação. Então, para autenticação, rejet, password, tudo bem feitinho aqui. Ou seja, todos os testes de feature. Embora não é assunto desse curso aqui, que é algo mais avançado. Mas, vale lembrar que ele já traz tudo isso pronto. Inclusive, já falando de teste. Novamente, repito, que é o nosso curso. Lá na Academy vai ter um curso completão de TDD. Só dar aqui um pega-pertsam-teste. Veja que está passando certinho. Mas, enfim, nem é isso que eu queria. Que é o grande ponto desta aula. Só quero mostrar que isso aqui é uma feature que, para mim, faltava. Sempre não me tem isso na mão e ele trouxe. Aqui, outro ponto importante. Ele sobrescreveu o nosso arquivo de rotas. Ele deletou todas as nossas rotas. Então, é importante vir aqui dentro do versionamento. Veja que ele deletou. Vou dar um CTRL-C aqui, olha. O que a gente tinha. Abro de novo. A gente não usa esse dashboard deles. E, cola aqui. O que a gente tinha. A única coisa que tem aqui a mais, que a gente adicionou no final das contas, foi esse require, onde a gente inclui o nosso arquivo alf. Lembrando também que é possível incluí-lo através do Provider. E, está ok. Nosso arquivo de rota está ok. É a mesma rota que a gente antes. Só que a gente está fazendo require diretamente no próprio arquivo desse alf.php. Que tem todas as rotas aqui do lado. Ou seja, rotas para registro. Caso você não queira registrar, você pode simplesmente remover essas rotas aqui. E ele está passando um midware quest. Midware, né? Depois eu vou falar mais sobre midware, você relaxa. É simplesmente um filtro. Ou seja, eu só consigo me registrar, fazer login, recuperar senha, caso eu não esteja autenticado. Esse guest é simplesmente para um convidado. Ou seja, eu sou um convidado da aplicação que ainda não está autenticado. A partir do momento que eu estou autenticado, não faz sentido me permitir, por exemplo, me registrar. Recuperar senha, fazer o login. Beleza. Você pode ver aqui. Tem todas as rotas para verificação de e-mail. O Laravel também já está pronto. Porque, por exemplo, eu quero cadastrar um usuário, mas quero validar o e-mail. Eu lembro que lá na versão 5.5, por exemplo, eu tive o problema da esquerda na mão. Porque não tinha. Aí, na versão 6, se eu não me engano, por aí, ele já trouxe essas features. Onde você já permite, a partir do próprio Laravel, recurso nativo, quando o usuário se cadastra, você verifica o e-mail dele. Ponto extremamente importante. Ajuda demais. Ok. Então, veja que tem todas as rotas aqui que a gente precisa. Para registro, login, pegar o password, esqueceu de senha, reset password, para alterar a senha. Ok. Você pode ver aqui no próprio assinamento que ele incluiu bastante coisas. Mas ele incluiu aqui os controllers de autenticação, todos aqui. Convido também, depois, você dar uma olhada nele. Senão, está aqui o nosso de autenticação em si. O que confirma a senha. Verifica. Enfim. Faz o registro em si, com todas as validações. Quando, por exemplo, a calcadação do usuário, ele já verifica o que aqui. Você já podia, por exemplo, trazer aquela lógica que faz o upload da imagem aqui. Não faz muito sentido, mas... É possível. Você customizar tudo. Ok. Próximo passo agora. Ele te manda rodar um npm install. Npm run dev. E pega a parte da migration. Migration já rodou, então não precisa rodar. Então a gente precisa rodar desses dois caras aqui. O que acontece? Se eu rodo aqui o npm, veja que não tem um npm instalado dentro do meu container. Npm. Não tem. Eu até poderia ter incluído ela aqui nesse docker. O nosso docker file aqui. Mas já se essa imagem vai ficar um pouco pesada e vai fugir um pouco do contexto do que ela se propõe a fazer, que é uma aplicação PHP. Eu até poderia trazer um node aqui nela também, mas optei por não fazer isso. Então o que você tem de opção para trabalhar com o node nesse projeto aqui? Ou seja, para rodar ali o npm, o próprio yarn, tanto faz. Estar lá as dependências aqui do nosso package.json. Então o que você tem de opção basicamente para resolver isso? Você pode acessar aqui o próprio terminal. Lembrando que eu estou dentro do WSL. Se eu rodo aqui npm, menos b, eu tenho npm instalado. Por que eu tenho? Provavelmente você não tem, caso você tenha o WSL 2 cru. Você precisa da instalação. Ou no teu sistema operacional. No caso, quem está trabalhando o WSL 2, dentro do WSL 2. Aqui a Microsoft tem um tutorial em português. Onde mostra como você instala o Node.js no WSL 2. E todo um passo a passo. E é extremamente simples. Ele mostra desde a atualização aqui dos próprios. Enfim, desde a atualização. Desde que você faz a instalação do CUR. Como que você instala o nvm. Enfim, basta simplesmente seguir o passo a passo aqui. Não tem segredo. Primeiramente faz ali, atualiza. As dependências do ator distro. No caso é Ubuntu. Instala o CUR. Faz a instalação do nvm. E depois, basta simplesmente fazer a instalação aqui. Do nvm install LTS. E aí já vai instalar o Node.js. Uma versão LTS. Exatamente se você precisa. E a partir desse momento você vai ter aqui o npm disponível. Uma vez você tem disponível. Você vai dar aqui o npm install. Para instalar as dependências. Você pode simplesmente aguardar. Ok. Então veja que é o nosso diretor NodeModules. Com todas as dependências do nosso package.json. E agora por último, npm run dev. Para gerar nossos atos. De acordo aqui com as configurações. Desse Webpack Mix. Não vou ficar explicando sobre ele agora. Porque senão vai te confundir bastante. Já é um outro universo do Larvel. Porque o Larvel é um framework de ponta a ponta. Você permite de trabalhar desde o back-end. APIs e tudo mais. Renderização de views. Até a parte também. De controle do front-end. Aí você pode utilizar da Uend, React, Vue.js. Que é o mais fácil de trabalhar. Tem aqui todas as configurações do Daywind. Perfeito. Então você vai dar o npm run dev. Era até interessante ter acessado o nosso projeto. Antes de ter rodado aqui o npm run dev. Porque você ia ver. Se você acessa agora. Acessa nossa home. Pelo incluído com o login. Essa página está toda desconfurada. Então se você não roda ali o npm run dev. O npm install e o npm run dev. E já está todo desconfurado. E a partir de agora. Eu já posso por exemplo. Me cadastrar. Vou cadastrar aqui o meu usuário. Para verificar se realmente está funcionando. Antes disso. Ponto extremamente importante. Por default. Ele vai me redirecionar. Para barra dashboard. Porque ele já tem um dashboard pronto. Você vai aqui dentro de resources. Views. E ele tem esse cara aqui. Dashboard. Que é onde ele vai me redirecionar. Que é a view. Que vai me mostrar depois que eu estiver autenticado. Posso deletar esse cara. Porque eu não vou utilizar ele. Quando depois que nos autenticar. O que eu quero que faça. Eu quero que me mande por exemplo. Para a barra users. Inclusive. Vou deixar a ponta aberta aqui. Ele zoou o nosso arquivo de template. Vou dar um reset nele aqui. Então vem aqui. Veja que mudou. Toda a nossa estrutura. Um reset apenas nesse cara. Seja um descarte nessas alterações. Deixa o do jdful. É o que eu preciso. Beleza? Por isso que é até interessante. Quando você começa. Faz primeiro a autenticação. E aí depois você faz as outras coisas. Então agora eu vou trabalhar justamente. Que é a rede de orçamento. Quando me autentico. Por exemplo. Me cadastrei. Ou fiz a autenticação. Eu quero que me mande para a barra users. Não para a barra dashboard. Como é por default. Então você vai vir aqui dentro de app. Providers. Outsource provider. E veja. Por default. Ele está mandando aqui. Ele tem essa constante home. Que vai mandar para a barra dashboard. Então aqui eu vou simplesmente. Falar que ele tem regressão. Para a barra users. E o mesmo. Por exemplo. Eu estou autenticado. Você serve a barra rota. Barra login. Ou barra register. Ele vai me mandar para a barra users. Que é a rota que eu defini aqui. Não vou fazer mais nada. Então vou abraçar. Colocar a senha. Confirmei. E estou aqui. Vamos testar aquela feature que a gente fez na última aula. Vou vir aqui em editar. Usar o upload aqui de um arquivo. Pronto. Colocar uma imagenzinha aqui com a foto para o meu usuário. Perfeito. Posso vir aqui para as anotações para a gente testar. Vai ficar que está visível. Perfeito. Depois que você quiser melhorar essa navegação. Por exemplo. Tem um botãozinho para voltar. Aí você já sabe fazer isso. Bem fácil. Enfim. Então a gente já está autenticado. Se eu tentar barra login. Por exemplo. Ele me mandou para cá. E o que a gente pode fazer. E o que a gente pode fazer aqui para sair. Se eu olhar aqui em nossas rotas. De autenticação. Tem aqui uma de logout. Aqui no final. Ela é do tipo post. Então por default. A rota de ir para você fazer logout do sistema. Ela é do tipo post. Eu poderia ter um formulário. Quando eu clicasse nele. Ele emitisse o formulário. E fazer esse logout. Tem uma opção. Então por exemplo. Eu quero fazer isso. Ou eu poderia também apagar ela para. Tipo get. Não é o ponto tradicional. E sempre que acessa a barra logout. Por exemplo. Ele vai fazer o logout. Ou seja. Matar a minha seção de autenticação. E me redirecionar. Para a nossa. Aqui. De login. Nossa tela de login. Legal. Então o que a gente vai fazer. Vou lá no nosso template. Na listagem dos usuários. Entend resources. Views. Layouts. Vem aqui no nosso template. Pode ser legal depois esses arquivos aqui. Mas enfim. E eu vou incluir. Por exemplo. Um botãozinho de sair. Tipo logout aqui. Então aqui eu vou colocar um form. Do tipo post. A action. Vai ser justamente a URL. Lembra que a gente tem o nome da rota também. Definido. Deixa eu pegar aqui o nome da rota. Logout. Vamos andar para a rota. Logout. Logout. Não esqueça a diretiva. SRF. Vou colocar aqui um botãozinho. Logout. Vou colocar umas coisinhas nele. Como a gente fez nesses outros aqui. Deixa eu pegar do nosso próprio form. Do form. Eu estou combinando as classes aqui do form. Só para a gente ter algo semelhante. Class. Lembrando que são classes do próprio. Que eu tenho o int. Vou deixar com int full. E o bg vai ser red. Aqui. Logout. Então se eu clique em logout. Pronto. Também aqui em login agora eu consigo acessar. Se eu tento acessar a nossa rota barra users. Eu ainda vou ter acesso. E eu já vou mostrar outra coisa agora. Para zerar mesmo o nosso curso. Ainda está tempo ainda. Que é o seguinte. Eu vou mostrar como midware. O que é que o midware é? Basicamente é um filtro. Eu vou falar assim. Por exemplo. Para acessar a nossa barra users. A outra barra users. Esquece aqui. Eu continuo acessando ainda. Eu vou falar. Só pode acessá-la se tiver autenticado. Caso contrário. Não é para acessar. Então o que é que eu posso fazer? Para aplicar um midware. Então eu vou lá no nosso. Arquivo de rotas. Tem de web aqui. Tem aqui nossas rotas de users. Certo? Eu posso aqui. Aplicar um midware. Posso aplicar um midware diretamente em cada rota. Por exemplo aqui. No final da rota. E aplico um midware. É um filtro. Posso passar um array com midwars. Vários midwars via string. E aqui eu aplico um midware. O larvo já tem esse midware. Que se você olhar aqui também dentro de app. HTTP. Kernel. Aqui é onde fica registrado todos os midwars do larvo. Nós temos aqui esse midware chamado alf. Ou seja. Automaticamente. Para acessar uma rota que eu estou passando no midware alf. Você só consegue acessar se tiver autenticado. Ou seja, se tiver a seção de autenticação. Então basicamente é isso. Eu posso aplicar individualmente em cada rota. Os midwars. Ou eu posso aplicar em todas. Como que eu consigo aplicar em todas? No caso eu quero aplicar em todas essas aqui. Para não ter que passar o midware nem em todas. Vou criar um grupo. Aqui você faz um route. Midware. Então eu vou aplicar todas. Aqui eu posso passar um array com os midwars. Posso passar um midwars específico. E tanto faz. Vou passar um array para mostrar aqui nessa opção. Então eu vou aplicar o midwars alf. Em todas as rotas que estiverem dentro deste grupo aqui. Vou passar a função de callback. E eu dou um ctrl x nisso daqui. E cola. Perfeito. Então se eu tento acessar agora. Veja que eu só consigo acessar o site autenticado. Vou me autenticar agora com o usuário válido. E voilá. Está aqui. E para encerrar. O que é que eu vou mostrar também. Nosso reset password. Todo o processo de recuperação de senha aqui no Laravel. Já está funcionando por default. Tem como você customizar ele também. Mas ele está funcionando. Se eu tento recuperar minha senha aqui. Ele vai tentar mandar um e-mail para mim. Para me alterar minha senha. Com um token único. Ele gera tudo mais. Para que pareça a senha. Eu não vou explicar por detalhe. O que acontece no background. Mas você pode olhar as tabelas do banco. Para ver o que acontece. Só que se eu tentar aqui. Como ele vai tentar enviar um e-mail. Vai dar um erro. Porque a gente não tem nenhum servidor de e-mail. Não tem nenhum container de e-mail. A gente não tem nenhuma configuração de e-mail. Então o que é que eu vou fazer. Vou acessar uma ferramenta chamada mailtrap. Mailtrap. Você pode acessar ela. Uma das opções que você tem. Cria tua conta caso você não tenha. É uma ferramenta gratuita. Deixa eu remover aqui todas. Essa ferramenta aqui. Ela te permite criar um inbox. Uma caixa. Então aqui eu tenho uma caixa. Um inbox. Você pode criar um novo inbox aqui. E você tem um total de 50 envios de e-mails. Testes aqui. Simplesmente uma ferramenta. Faz um teste fake de e-mails. Você vai entender agora como funciona. Então aqui tem meu inbox. Tem que ir para a opção para larval. Cadê? 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 Larval. E a gente dá aqui todas as credenciais. Ou seja, as credenciais de SMTP. Usuário. O teu password. Criptografia e tudo mais. Então você vai copiar isso daqui. Vai vir aqui no ponto envio do larval. E colocar essas informações sensíveis. São as informações do teu e-mail. Que são justamente essas aqui. Atualizar esses dados. O from. Ou seja, quem está enviando. Tem um usuário que está mandando um e-mail. Coloca esse cara aqui. O remetente de pool vai ser esse daqui. Colocar contato. Ajeição no wrap, por exemplo. No responder. E só isso. Então agora eu já estou autenticado com aquele nosso servidor de e-mail. Que é um servidor fake. Agora eu só vou ver aqui. E falar o cara que vai para a senha do cartas. Manda enviar. Pronto. Enviou para mim. Aqui ó. Visite password. Tudo prontinho. Vem aqui em visite password. Já trouxe para a caixa onde eu vou atualizar a senha. Colocar alguma senha diferente. Confirma a senha. Pronto. E agora eu posso me autenticar. Ele já atualizou a minha senha. Para mim. Veja que está tudo pronto. Pronto. Obviamente você pode mudar. Tem tudo que você pode fazer aqui. Colocar essa é errada. E voilá. Está aqui. Funcionando certinho. Tudo perfeito. O nosso processo de autenticação também foi bem fácil. Na realidade a autenticação no Largo também é de graça. E agora o nosso processo de autenticação no Largo também é de graça. Vamos lá. Obrigado.